Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do Banco Industrial Bibi. É meu amigo, o ano passado nós já havíamos divulgado esse cartão aqui no canal e agora com mais informações para vocês. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui e vem para o nosso grupo. Bem, meus amigos e minhas amigas, através do nosso blog, altarendablog.com.br, nosso site do canal, nós fomos atrás das informações do cartão, onde tivemos grandes informações do cartão BIB, o cartão escondido aí ao mercado, que ninguém sabe nada dele, né? E nós fomos atrás e buscamos as informações do cartão do BIB, o Banco Industrial, com a sede aqui em São Paulo, né? E esse banco, como vocês podem ver, até você pode abrir uma conta digital e criar relacionamento com eles ali. Ou irem até uma agência física e se apresentar que você gostaria de fazer um investimento, bater um papo com eles e tal. Seria interessante também. Mas o legal desse cartão é que ele entra para o Hall, um dos melhores cartões do país. Olha para você ver, né? Um cartão de altíssima renda, chegou chegando, já desbancando grandes cartões que já estão há muito tempo no mercado. E esse cartão é feito de metal, metal pesado, coisa boa, né? É um cartão de luxo mesmo, né? E também pela bandeira Visa Infinity, ou seja, a Visa domina os cartões de alta renda no país. Vamos conhecer um pouquinho esse cartão BIB, Industrial Visa Infinity de Metal. Veja, o cartão mais exclusivo de metal do Brasil e mais difícil, BIB Visa Infinity. Se você quiser conhecer um pouquinho do Banco Industrial, a matéria completa no nosso blog, altarendablog.com.br. Você está vendo as imagens aí do cartão, né? Do BIB, cartão bonito, por sinal, né? Achei lindíssimo esse cartão, muito bonito mesmo, viu? E ele trabalha aí com o programa BIB Rewards, onde você pode transferir os pontos para Latam, Azul e Smiles com uma conversão de um por um. Bem legal também. A pontuação desse cartão é 2,5 pontos a cada dólar gasto nacional e internacional. O legal do cartão, os pontos nunca expiram. O que é mais legal ainda, fantástico, é o primeiro banco que lança um cartão desse tipo, desse nível, sem anuidade para sempre para os seus clientes, ou seja, o cartão não tem regras para isenção. Não existe regras para comprar, para isentar a anuidade. Ele já vem com a anuidade zerada. Legal isso, né? Show de bola. E aí você está vendo a imagem, onde mostra o BIB Rewards, né? Onde você pode selecionar o cartão, BIB Infinity, né? E cadastrar aqui e ter acesso ao mundo de vantagens do BIB, Banco Industrial do Brasil, né? Você observa o cartão, ele vem com chip, tecnologia contact, seu nome no cartão, validade, código de segurança, né? Ele é no formato horizontal, achei muito bonito o cartão também. E nas mãos deve ser mais bonito ainda, né? Muito legal. Anuidade do cartão é zero, anuidade zero para sempre, não precisa ter gastos para isenção. Outro benefício fantástico aqui é o acesso ilimitado às salas VIPs do Companion Paz e do Lounge Key. O titular e adicionais têm acessos ilimitados às salas do Lounge Key e do Dragon Paz. Porém, convidados é apenas um convidado por ano. É isso que você está ouvindo e escutando aqui comigo. Não é por visita, é um por ano mesmo, né? Ele prega dar o benefício para o titular e para os seus adicionais, né? Para convidados, apenas um convidado por ano você pode levar, tá? Bem, esse cartão, por ser sem anuidade, pontua 2.5. Os pontos nunca expiram. Você pode contratar 10 cartões adicionais gratuitos. Ou seja, você tem aí 10 cartões adicionais para seus familiares para você usar ilimitadas vezes na sala do Lounge Key do Dragon Paz. E um convidado para cada cartão, né? Então, você teria 11 convidados por ano para levar com você. Um para cada cartão. Após esse acesso do convidado, a cobrança era entre R$32 a R$49 por acesso, tá? Adicionais, 10 cartões adicionais inteiramente grátis. Pontuação 2.5 por dólar gasto. Pontos de validade 2,5 nunca expiram. Programa de transferência dos pontos Smiles Azul e Latam Paz. E para conseguir esse cartão, a regra do cartão para solicitação é R$250 mil de investimentos. No entanto, mesmo que você faça esse investimento ao Banco Bibi, você passa por análise de crédito, que pode ser aprovado ou não. Então, o investimento é um passo para conseguir o cartão. Mas não te garante baseado a análise de crédito que será feita. Então, só para você ficar tranquilo e ficar ciente que caso não aprove, você não ficar frustrado e falar, é, investi R$250 mil, tá? Eu não sabia. Então, já estou deixando claro para você que os R$250 mil, ele não garante a aprovação do cartão. Mas é um caminho para você chegar até o cartão. Porque sem os R$250 mil, você não vai ter o cartão. Então, para começar a brincar, você precisa dos R$250 mil ali aplicado para criar o relacionamento. É um cartão dificílimo de conseguir. Ou seja, o banco tem ciência que pouquíssimas pessoas terão esse cartão. No entanto, quem tiver ele estará muito bem servido por ter um cartão bonito, pontua bem, os benefícios são ótimos, né? E, principalmente, não ter anuidade para sempre. Então, é um legado legal. Um cartão como esse no mercado, se você pegar os seus pares que têm esse cartão, está na casa aí de R$1.450 até R$1.000, até R$2.000, né? Se nós compararmos a bandeira Visa. Então, você economiza R$2.000 por ano por não ter anuidade. Então, é um cartão bom. Ele chega junto ao hall dos melhores cartões do país. Provavelmente deve entrar entre os 20 maiores do Brasil no nosso ranking do canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu quis trazer isso para vocês, para que vocês tiverem a ciência de mais um cartão à altura aí no mercado de cartões de alta renda que chegou com o Banco Bibi, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. E, como eu falei para vocês, para abrir a conta, tem as agências do Bibi em algumas capitais, algumas cidades, e tem o site para abrir a conta digital também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Fausto Santos, um grande abraço. Renata Sicri, um grande abraço. Tiago Mix, um grande abraço. Gabriel Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.